Bom dia, estamos aqui com o Sr. Lindomar. De onde o Sr. é, Sr. Lindomar? Santa Rosa do Sul. Santa Rosa do Sul, Gaúcho. Não, Santa Catarina. É Santa Catarina, ali ainda é Santa Catarina. É a terra da Xuxa, né? Não, a Xuxa é Gaúcha, né? A divisa do Sul com Santa Catarina, com o Gaúcho, né? Ele perde Sombrio pra frente, um pouquinho, né? Sombrio, Sombrio. E ele estava conversando com outro rapaz aí, comentando sobre aquele caminhoneiro. Caminhoneiro não, né? Porque aquilo lá pra mim não pode nem dar o nome de caminhoneiro, uma criatura daquela. Pra mim é um insano que se acha caminhoneiro. Aquele rapaz que deu convulsão nele por causa de droga. A galera viu o vídeo dele na internet aí. E o Sr. Lindomar, né? Ele quer falar um pouquinho. Sr. Lindomar, o que aconteceu aí com o rapaz carregado de piso ali, essa semana aí que o Sr. estava falando pra mim? Desceu lá com 20 mil quilos carregado de piso correndo lá e tombou na curva. Aqui na Serra do Joinville? Na Serra do Joinville. O que o Sr. atribui a essa forma que muita rapaziada nova está dirigindo hoje dessa forma? Uso de drogas, uso de alunos sinógicos. O Sr. como aparentemente... Quantos anos já o Sr. dirige já, senhor? É só 40 anos. 40 anos de estrada, tenho experiência pra dar e pra vender. E eu sempre gosto de conversar com essas pessoas de mais tempo de estrada. Eu tenho 25 anos de estrada. Vocês me acompanham nos vídeos, vocês sabem como que eu prezo pela responsabilidade. E eu queria que o Sr. Lindomar desse um conselho e falasse pra nós. Sr. Lindomar, é... Não, eu só tenho uma coisa pra dizer sobre motorista de caminhão. Fala isso aí. Pode ficar à vontade. As leis do Brasil, eu não precisava fazer nada. Não precisava montar, não precisava fazer nada. Toma a carteira do motorista por 5 anos. Pronto. É só isso aí. Toma a carteira do motorista, mais lei, sem dinheiro, sem nada. Toma por 5 anos a carteira dele que não vai acontecer mais acidente. Já acontece. É só isso aí. Ele vai ter responsabilidade já na hora. Porque só no momento que ele saber que ele não vai poder andar mais na estrada, por 5 anos, e conforme o tipo do acidente, tacar um ano na cadeia lá, que ele já acabou com a frescura. Como é que tá hoje em dia pra rodar isso, Sr. Lindomar? Não, é difícil. É difícil. Toma muito cuidado. Motorista de caminhão começa a levantar a bunda de caminhão e de carreta e diz que é seguro. É. Eu queria ser um guarda-rodoviário. Eu queria. Pra mostrar pra eles o que eu ia fazer com isso. O senhor é totalmente contrário de vocês. É, eu sou contrário. Pra tu ter uma ideia, eu tenho 40 anos de carteira. Eu nunca me envolvi em acidente até hoje. Maravilha, parabéns. No tempo da 101 estrada simples. Nunca. Desde 78. Não é obrigado a morrer. Morre porque eles querem. E saísse na hora certa, andasse que nem gente, não acontecia nada disso. É que nem esse dia eu fiz a entrevista com o menino ali, ele falou que o cara sai no domingo, meia-noite, quer estar às 7 horas da manhã em São Paulo. Sai lá do Rio Grande do Sul meia-noite, quer estar às 7 horas em São Paulo na manhã. Aí passando por cima dos outros. Andando de Morracima e de Morracima. O senhor acha que não passou muita fantasia de caminhão, que nem eu penso. Eu acho que tem gente que acha que caminhão é uma brincadeira, né? Acho que tudo é uma fantasia, que é só andar que nem louco na estrada. O que o senhor pensa sobre isso ou não? Pode falar a vontade. Tinha que ter lei, lei tem, só que não é cumprida. Tinha que ter lei de verdade. Foi essa semana que o rapaz aconteceu esse tempo? Foi uns 15 dias atrás, aí num sábado. Descendo a serra de Joinvilha ali, carregado de piso. Carregado de piso, as curvas lá, não deu conta de fazer as curvas lá e passou por cima dos automóveis. Fiquei três horas na fila aí. Como que faz pra descer uma serra com segurança, não deu conta? Serra com segurança? Como que o senhor desce uma serra aí carregada com carreto ou tudo? Eu desço com 100% de segurança. Baixa a caixa, baixa a velocidade. Começa a descer devagar e termina devagar. Meu pai dizia uma coisa, meu pai se aposentou em cima de caminhão e o meu cunhado. Desça a serra na velocidade que você sobe, na mesma marcha, nunca ninguém vai morrer. E ninguém faz isso, né senhor? Eu faço. Eu também faço. Eu faço. E desço com toda a segurança do mundo. Eu sempre falo, gente, serra não é perigosa. Perigosa é quem tá no volante. Perigosa é quem tá lá dentro. Você começa a descer numa serra devagar e termina devagar. Esse é o segredo. Não adianta você começar a deixar embalar, embalar e depois querer segurar no meio da serra. Curva da Cigana. No Alpino. Eu já vi mais de 200 acidentes. Ali deixa muita gente. Eles botam a curva na curva. A curva é perigosa. Fala a estrada da morte, curva da morte, curva não sei do que. Morte é os poucos que vão na direção e não tem capacidade de fazer. É complicado, né? Tá difícil trabalhar hoje. Eu mesmo não rodo mais da noite, eu tenho medo. Muito difícil. Eu falta dois anos pra me aposentar. Rezo pra que ninguém me pegue até lá. Tá bom. Um abraço pra galera lá de Santa Rosa do Sul. Tudo de bom. Quer mandar um recado pra alguém lá, Santa Rosa? Pode mandar. Pode falar lá pros seus filhos, sua mulher, sua esposa. Eu só tenho um filho do Luciano. Um filho do Luciano. Também trabalha com caminhão. E a dona Zenaide, esse sabe que eu vou botar aqui. É? São e salvo. Tá bom aí, ó. Que maravilha. Um prazer, um grande profissional na estrada aí. Que sirva de exemplo pra todo mundo, a gurizada nova que tá aí na estrada. Eu me canso de falar. Você pode olhar nessas estradas aí, você para pra ver uma cruz daquela ali, ó. Foca lá, meu caminhão. Tá lá, meu centro. Ó lá, ó. Ó lá, ó. O 103D lá, ó. Ó, tá até o baú, perfeito. Cheiro, 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 bonito. Tá bonito aí, mano. Original de fábrica, hein. Tá lá do lado meu, lá, ó. Aí eu dou valor, hein. Aí eu dou valor e você não me dou mais. Cara cuidadoso, zelazo, profissional. E cara, eu serviço como verdade. Com qualquer trabalho, o outro. Mesma coisa que eu tiver no banco, na minha casa. Levar com responsabilidade. Levar com responsabilidade. Direção não é brincadeira pra ninguém. Tá certo. O pior que eles não matam, eles matam os inocentes. Verdade. E eu sempre falo, aí, você pode parar nessas cruz, no estrado, você vai lá ver tudo piada de 26 anos, 28 anos. 99.9, tudo imprudência humana. O senhor atribui que o maior erro que tem na estrada é o quadrado humano, né? Ah, não chega a meio por cento. Porque nesses tempos, eu filmei um acidente na Serra do Azeite. Um caminhão novo, um FH novo. Lá embaixo da serra, depois você pega aquele barulho e o cara tomba numa curva. Aí eu falei sem prudência. Eu falei, é, quem é você pra julgar? Eu falei, rapaz, não tem o que você julgar. O cara descer numa serra com um caminhão novo, tomba numa curva, é o quê? Precisa falar o quê? Não tem o que falar. Falar? É uma óbvia. O cara não pode ter acontecido um mau súbito com o cara. Porra, pelo amor de Deus, rapaz, tem 25 anos de estrada. O cara tomba um caminhão descendo uma curva numa serra, é o quê? Não pode dar um súbito na reta. É? Tá certo. Outra coisa. A nossa... Eu ia até falar mais coisa, mas nem vou falar. Pode falar. A nossa lei existe, só que é mal cumprida. Mal cumprida. Mal cumprida. É que nem o senhor falou agora há pouco. Se tirasse o bem que ele precisa pra ganhar o pão dele, que é a carteira, ele estaria ali. Ele teria a responsabilidade. Deu um acidente, constatou, tu é acrupado, tua carteirinha, 5 anos, já era. Tô. Acabou. Vai fazer outra coisa que você não serve pra trabalhar com o caminhão. E matar os outros da estrada. Para de matar os outros, acaba com isso. Acaba com os acidentes. Um abraço, Lidomão. Um abraço. Parabéns, caminhão. Tá muito bonito, hein? É pra tu ver que não precisa bater caminhão. Não é fico pra bater. Não. Tá certo. Tudo de bom? Um abraço pra galera aí, pros gaúchos aí. Tamo aqui no posto de ensaio aqui perto do acessório Sena. Vamos fazer o ensaio do tacógrafo ali. Depois vamos lá no... Aí ele vai a feria aqui e vou fazer o ensaio lá. O senhor também vai fazer isso? Tô fazendo. Aí, ó. É lei, tem que cumprir, né? Isso. Um abraço, galera. Tchau, tchau.